C.B. é que bicho Late, late, vai cachoar, late, late, vai cachoar, late, late Eu vou pedir por favor, bate, bate, cavo Caraca, cara, 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 cara Vou voar, vou voar, vou voar Ela branca na base, tá na maldade, 5 minutos sem perder a amizade Eu vou pedir por favor Pra te caber Deu sete horas no ponteiro E eu mando isso vir No alto da favela eu tô e elas vêm até mim Pisadão de ouro, Nike, mulher vai no pé Fanto o bozinho da explica o cheiro Que atrai, moleque É que vai limando os criaturas Vai atrás do boné Vai se preocupar o ar Com o jantelo e jacané Cara de bolas, os nai Com menino e xavi Contando os pacotes As cães se batalhar Que não tá devolvido Que tem na cidade do Graque Pisque a madeirada e picando De qualidade Só me faz quadradinho Alvada, tudo em meu revólver Vem, bota tudo em meu chão Só me faz quadradinho Alvada, tudo em meu revólver Vem, bota tudo em meu chão Se tem churrasco aqui Eu não morro, eu tenho que estar Equipe chora lata Tô ignorante na cintura O menor é o desejo delas Essa minha vida é uma aventura Tô de carro, bicho na favela Mas eu não posso dar mancada E nem vou errar Eu tô curtindo o momento dessa relação Meu coração tá dividido e eu não sei amar Mas tô amando esse perigo Que dá de ladrão Que eu vou passar lá na fia Vou fazer um 10 com ela Minha mãe se tá me esperando Meu coração é blindado Porque gelo derrete O meu tá trânsito Equipe chora lata Se é o Brasil Sete piranha, sétima Casei com a putaria Eu não abandono nunca Adoro a pernoitada Viver em seu manu Falta comida em casa Eu procuro na rua Eu sou cachorro Nato, bebê atura o sul Ele só deu baixo E tu só arromba Fica pra ela Já tá sabendo Mas é puta, puta, puta Música Música Girardelo Música Copia não coleguinha Música CD Equipe chora lata Música 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 Você vai se apaixonar Música 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 Chora lata Música 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 Equipe Chora Lata Isso aqui é sururu É na casa do Luan Que ela vai dar pra amar de um Isso é futuro Isso aqui é sururu Suas colegas tá doutorna E vai dar pra comer DJ Girardelo Não vai adiantar Não vai lembrar Quando eu te pegava Te recordar e falar Que eu vou dar marcada Por quê? Quem tirou o seu lar fui eu A primeira bombada fui eu A primeira linguada fui eu A mão tu me esqueceu Quem tirou o seu lar fui eu A primeira bombada fui eu A primeira linguada fui eu A mão tu me esqueceu 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 Ah, tem que respeito Quem tirou o seu lar fui eu Segura essa concorrência O que é o Brasil? Na época da escola Te dava atenção E o nome dava bola E agora suas amigas Querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho E dá minha marra de bandido Foi lá, boy Eu sou te explicar É que nas antigas Tão não vai ficar Um jogo virou E tu se fudeu Quero suas amigas E quem não te quer sou eu Foi lá, boy Na época da escola Te dava atenção E o nome dava bola E agora suas amigas Querem se envolver comigo Gostou do meu jeitinho E dá minha marra de bandido Foi lá, boy Eu sou te explicar É que nas antigas Tão não vai ficar Tão não vai ficar Eu queria dar uma sentada Pra tá aqui Relaxa e fuma um narca Na minha cama Sequência de pirocada Ela gama Não sai de cima Eu passava a pé Ela nem me notava Agora que eu tô de nove Pede girardelo Eu vou dançar pra ela Pede girardelo Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Cadê os cão de raça Que quer pegar as cadelas Equipe chora lata Não sai que fumar Carles-me Não sai da Alemão Tem ukule-me Ote Que 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 Apoio Mauro Pots, Concet Car e M3 Multimarcas 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 Estourando a porra E vai o final do meu E vai subir dentro do carro Falou que tinha gostado Mas na câmera eu quero ver E tem um combate Babate, babate, babate Babate, babate, babate Babate, babate, babate E tem ciradelos Brinca de produzir Brinca de produzir Brinca de produzir Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma